Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo tá sendo gravado ao vivo na nossa live da Steamcraft. Se você ainda não acompanha, link na descrição, papai. Aproveita e desbaga o seu like e se inscreva no canal se você for novo. Galera, é o seguinte, bora pegar essa skinzinha aqui. A skin, cadê aí, como é que clica pra mostrar ela? Aí, foi. Essa skin aí da Gota Serena da Mulher do Leão. É da Arun, meu pai. Olha aí, leão não, é Trig branco. É Trig branco. É Trig ou Trigos? Trigos, três Prados de Trigo para três Trig e Trigos. Eita, cabrão. Eu não entendi o que ele falou. Vamos lá, galera. Vamos tentar estar obtendo aí essa skin, tá bom? Galera, eu não vou gastar muito aqui nessa parada, não. Então, cada giro é 100. Eu não sei se vai aumentando o valor. Vamos começar aqui e ver no que acontece. Eu não sei se vai aumentar o valor a cada giro. Eu não sei se vai permanecer nesse valor. Bom, ganhamos aqui cristais de evolução do Nacroft. O valor permaneceu. Esse prêmio eu já não pego mais. Então, meio que ele tem um limite aqui que é de 500, 1.200, galera. O preço máximo aqui que eu posso estar gastando para adquirir essa skin. Então, eu acho que eu vou gastar tudo se for o caso. Vamos ver da sorte aí como é que vai ser. Bom, pegamos ali de teste. Veio até agora aqui os piores prêmios. Aumentou, aumenta sim. Aumentou. Agora ficou difícil. Aí, agora eu comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar nervoso porque agora é de 150. E se for para 200, eu estou lascado. Tá, filho do cabrão. Tá vindo os piores prêmios. Agora prova... Aff, Maria. Bora, bora, meu filho. Cristais. Três cristais ali. Pelo menos isso, né? Meu Deus do céu, amado Jesus. Subiu mais ainda. Eixe, Maria. Vai gastar é muito. Eu pensei... Galera, a galera do chat aqui já está falando que a terça de estar mercenária. Eu achei que eu ia gastar uns 1.200. Mas não, isso aqui já aumentou para 250. Vai gastar uns 5, 6 mil, hein? Bora lá. Eita, cara. Vai para com 300 agora. Eita, filho do cabrão com ladrão. Eita, cara. Tencet, aí não, viu? Aí, quer comer meu rabo logo não, Tencet? Como é que eu parcelo? Vou ter que dar roda quantas vezes aqui? Tá cabrão com 450, meu amigo. É, ué. 450 para ganhar essa desgraça dessa skin? Não. Porra, não. Se fosse aqui a skin do Raiz, tá ligado? Mais cara do Yogo, topzera. Beleza. Agora, porra, 450. Um giro que provavelmente virá a bexiga do Tolkien aqui de herói. Provavelmente vai... Eu estou pensando aqui se vale a pena. Eu estou pensando aqui se vale a pena comprar essa parada. Eu já tenho certeza que não. Não vale a pena. Não, nem fudendo. Essa roleta só valeria a pena se tivesse mais umas 15 skins, viu? Umas 15 skins. Porque, porra... Ué, 5 mil tickets, você compra 10 skins de 500 conto, tá ligado? É um roubo, velho. Eu vou girar essa parada pelo bem do conteúdo da produção de entretenimento da internet. A galera quer ver essa parada aqui, né? Quer ver alguém se lascando. Parece que quanto mais alguém se lasca, mais like tem. Então, vamos lá. Vamos de novo. Ai, 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 ai Fia do cabruu Como desgraça Vem Arun, carta de teste Por 450 tickets Que isso, que carta de teste Cara, do cabruu É essa 450 Na desgraça De uma carta de teste da Arun Ah, vai tomar no Oio da Goiaba Tem esse fim Isso aqui é um roubo. Devia ter esperado isso aí pra eu comprar. Tomei no brioco. Eita, chega e não tá louco. Ai, meu cartão de crédito. Vamos de novo. Venha não agora que vai dar o cabrão. Vai tomar no... Cara, eu paguei 440 tíquetes. Em dois cristais. Sendo que dois cristais custa 200, véi. Se fodeu. Ei, não. Vai tomar no rabo, texto. Vai se lascar. Vai, me processa. Vai lá, deixa o que quiser aí. Uma puta que pariu. 600 tíquetes, véi. Não, você tá me zoando. Seis tão curro. Agora tá no... Olha, agora deu foi o cabrunco. 600 tíquetes. Eu tô com medo de quando chegar a hora de ter solução esses dois raros. Porque não vai vir essa... Eu não vou nem comemorar quando eu ganhar essa skin. Porque eu não tô ganhando essa skin. Eu tô comprando ela pelo preço de 10 skins. Tá que pariu, Dojo. Vai tomar no rabo. Vai se lascar. Como, véi? Não. Não. Cara, quantos tíquetes eu já gastei nessa brincadeira? Eu já gastei, galera. Nesse momento. Mais ou menos aí 2.200 tíquetes. Eu não tenho certeza de quanto eu tinha antes. Não, foi mais. Foi 2.500 que eu gastei até aqui. 2.500 é isso? Sim, 2.500 tíquetes. E essa desgraça é a lorleta. É o negócio mais roubado que eu vi na minha vida. Porque, olha aí. Ele não te dá um prêmio assim. Um dos melhorzinhos já de cara. Não dá não, pô. Ele te dá o pior no início. Aí ele vai selecionando os piores pra ir te dando. Te sugando um pouquinho, pouquinho. Tá ligado? Pouquinho, pouquinho. Te sugando. Te sugando. Te sugando. Tá ligado? Quando não tiver mais porra nenhuma pra te dar. Aí ele te dá skin. Te dá não. É, realmente. Ele vai te dar como um brinde. Tipo. O que é isso, seu otário? Tamo aí de... Pra você não chorar muito. Porra, eu vou... Caralho, velho. Vai sair e sair. Olha. Não vou falar mais nada. Pelo amor de Deus. Não venda esses tíquetes não. Vem logo ela. Vem logo ela. Vem logo ela. Ah, vai tomar no rabo. Vem a porra de um balde herói, velho. Um balde herói, cara. Não, meu Deus do céu. Agora... Não! Não, meu Deus do céu, cara. Cadê essa desgraça? Cadê essa porra? Cadê ela? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Essa desgraça. Que roubo, Dodio. 900 conto, velho. Agora eles querem 900 conto, velho. Vai tomar no oito da goiá. Cabrinho. Quebrou o negócio aqui. Vai tomar no oito da goiá, Dodio. Como é que... Não, sério, cara. Isso é um roubo. Roubo, velho. Não, porra. Mais fácil de comprar direto. Mas não tava vendendo, Felipe. Só dá pra adquirir por aqui. Só quando liberar pra comprar direto. Mas realmente... Ó, abriu do Superman. Teve gente que tirou na primeira porra da skin do Superman, tá ligado? Porra, tirou na primeira, tirou na segunda. Eu vim aqui, pá. Oxi. Cinco giros, três giros. Eu vou garantir isso aqui. Tá com a peste. Cara. Provavelmente eu vou tirar no último giro. Se não sair agora... Oi. Se não sair agora... Peguei até minha peixeira, meu parceiro. E olha como ela tá, ó. Só de oiá, o cabre é arriscado pegar um tétano, meu filho. Tá do jeito. Fica aqui, minha filha. Pra ver se você me dá sorte. Pra não picar no facão de quem inventou essa roleta. Picar na desgraça, nesse filho do cabrinho. A pessoa... Vai, peraí. Meu Deus. Vou pegar uma água, eu vou morrer. Sério? Quanto caralho, meu Deus do céu? Você vai morrer. Ai, voltei, Jesus. Não. Nesse... Não. Na edição desse vídeo aqui, meu editor vai se fartar. Não. Pra ele é prato cheio isso aqui. Agora vai, galera. 128 pessoas, galera. Vai rolar sorteio de skin pra vocês, viu? Bateu nossa primeira meta de hoje. Aguenta aí, aguenta aí. Depois do sorteio, eu vou colocar uma nova meta. Pra gente tá batendo e sortear outra skin. Já já eu sorteio a skin pra galera aí da live, tá bom? A galera que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube. O sorteio já aconteceu, mas todo dia tem sorteios. Link na descrição. Segue lá e fica de olho pra quando tiver live. Geralmente as lives acontecem durante a tarde e a noite. Após as 10h30, 11h. Por aí, mais ou menos. Então, segue lá na Steam Craft. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Galera, eu tô no impasse aqui dos infernos. Porque de um lado pode vir a skin. E do outro, pode... Eu não sei... Peraí, eu tô na frente da parada. Deixa eu ver na câmera. Não tô... Pode vir a porra de os tokens. Eu pago a 900 contas. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Não vou enrolar muito não. Porque já tô vascado mesmo. Que é um peito pra quem já tá cagado. Que é um peito pra quem já tá cagado. É um peito pra quem já tá cagado. E aí, esse aqui... Não, isso aqui é o pior robo. Que eu já vi na história de todos os jogos, de toda história. E a todos os galáxias existentes na prionca do Kuni. Quem inventou isso aqui? Vai tomar no oi da goiaba, filho de raparito. Como é que o mais eu tenho que fazer? Como é que eu vou perder os cães? No último, eu vou ter que virar a graça de um cães, velho Mil cães, mil cães, mil cães Mil cães, mil cães, mil cães Não, cê tá me fudendo Cães, 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 cães Porra, ta aqui a porra do cães Porra, fala logo e fode essa porra Desgraça, eu já gastei 4 mil tickets Até aqui, 4 mil E o tickets, a terça de cães dessa merda No final Me dá, ainda eu falo, me dá Pelo amor de Deus, cara Respira, gente, pelo amor, não Isso aqui é muito roubo, cara Eu pensei, não, vou gravar Ai meu Deus, que arrependimento de gravar esse vídeo Cara Meu Deus do céu 4 mil gastado até aqui pra nada Nada, cê não tão entendendo Nada, absolutamente Nada Cês tão entendendo Nada Nada 4 mil Agora vai ser Meu Deus Mas que custou 5 mil pra mim Não, eu não tenho nem o que olhar aqui Não tem mais o que vinho Ou você vai colocar alguma coisa pra conectar aí agora Eu vou enfiar essa fecheira aqui com tétano no cu De quem inventou esse negócio aí E a F fala de falar palavrão Vai pra porra Que desgraça, velho Quase que caiu o negócio ali e fui pegar Cê tá maluco Ah, vai pra gota com essa moldura aí também Porra Meu resumo aqui pro final desse vídeo Não comprem essa desgraça Você será roubado A palavra pra essa roleta aqui é roubado Se você quer ser roubado Gaste seu dinheiro aqui Você não vai ganhar essa skin nem fudendo Só vai ganhar no último giro E a Tenced vai comer o seu broga com farinha, compadre Então, não compra essa merda Não compra É isso aí Eu vou encerrar o vídeo assim Tchau